O consumidor está acostumado a olhar o preço do produto, nas condições de pagamento, as taxas de juros, ainda mais quando aparece aquele dinheirinho a mais e dá uma vontade de comprar uma geladeira melhor, quem sabe um micro-ondas, ou até um sofá novo. É, vontade não falta. Mas, você pensa naquela proteção a mais para o produto que você tanto quer, além das que já vem com o produto? Nunca. Acho que eu nunca comprei nada assim pagando a garantia. Sempre fica pela garantia do produto mesmo, aquela que a gente não paga. Nunca observei. Só alimentícios. Eletrodoméstico, não. Normalmente, na hora da compra, o vendedor oferece a chamada garantia estendida, que é aquela que o cliente paga a mais por ela. Só que, na pressa de levar o produto, muita gente esquece que existem outros dois tipos de garantia. Aí, depois que o produto apresenta um defeito, o consumidor fica sem saber qual é a que vale, por desconhecer a diferença entre elas. No caso do Fernando, foi diferente. Quando o óculos que ele comprou partiu ao meio, dias depois da compra, ele já sabia que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a chamada garantia legal de 30 dias para o fabricante solucionar o problema. Por isso, ele foi até a loja. O estabelecimento informou que iria arrumar ou trocar o óculos no prazo de 45 dias, acima do previsto no CDC. Acontece que 60 dias depois da ordem de serviço, ou seja, 42 dias mais alguns dias, eu compareci novamente ao estabelecimento e meu óculos ainda não estava pronto. E fui surpreso pela atitude do gerente, que na época foi extremamente grosseiro comigo. Várias coisas foram ditas, inclusive chegaram ao ponto de dizer, se quiser pegar o seu dinheiro de volta, só tem que colocar a mão no caixa da nossa empresa. E certamente não seria uma conduta que eu iria tomar para reaver o valor que eu tinha pago por um óculos. Por causa da situação, Fernando denunciou o caso ao Procon e, diante do silêncio da empresa, entrou com a ação na justiça. Aconteceu o que é chamado de direito à revelia, né? Então a empresa, ela simplesmente não contestou a ação, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou nenhuma petição nos autos. No final, a empresa foi coordenada à devolução dos valores pagos. Por causa de problemas como esse, os ministros da terceira turma do STJ restabeleceram a sentença da Justiça de Minas Gerais, que determinou a montadora Ford a restituir para um cliente o valor pago por um carro novo que apresentou defeito e não foi consertado no prazo legal de 30 dias. No processo, o consumidor disse ter sido orientado pela equipe técnica da concessionária a não utilizar o veículo até a substituição dos componentes da direção elétrica, o que o obrigou a utilizar meios alternativos de transportes. Além disso, afirmou que o reparo só foi concluído 45 dias após a entrega do carro à assistência técnica. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que quando há vício de qualidade do produto e o defeito não é resolvido no prazo de 30 dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional. Além da garantia legal, podem existir problemas com outro tipo de garantia que também está prevista no Código de Defesa do Consumidor, a contratual. É aquela que o fabricante ou fornecedor acrescentam no produto de livre e espontânea vontade, sem cobrar do cliente. É uma forma de ele valorizar mais o produto e, enfim, fidelizar o cliente, etc. O cliente fica respaldado da mesma forma mesmo que não tenha nenhum custo. Se o fornecedor se compromete a dar 90 dias além da garantia legal, ele tem que cumprir aqueles 90 dias além da garantia legal. Se for um ano, um ano, dois, não é porque não há custo que ele revoga essa garantia. Este tipo de garantia foi acrescentada na compra deste carro, mas o Jefferson conta que está difícil sair com a namorada no veículo dela sem uma música. É que toda vez que eles vão conectar o celular ao som do carro pelo Bluetooth, tudo se apaga e nada funciona. Como o carro ainda está na garantia, eles já procuraram a concessionária. A gente teve problema com a afiação, problema com a concessionária, a gente ficou sem som por mais de um mês. Estando na garantia, eles tinham o direito de simplesmente ficar tirando. Posteriormente, trocamos de novo o som e aí passou-se dois meses e infelizmente aconteceu de novo. É, e mesmo depois de tanto conserto e troca do aparelho, o som continua dando problemas. A gente foi e tentou solucionar o problema pelas vias legais, que seriam o quê? Na época, estou no período de garantia, eu levar o meu produto e realmente receber o devido serviço prestado. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, o PROCON também orientou a gente a entrar na justiça, então é isso que vamos fazer. O prazo para o consumidor reclamar de defeito ou vício oculto de fabricação, não decorrentes do uso regular do produto, começa a contar a partir da descoberta do problema, desde que o bem ainda esteja em vida útil, independentemente da garantia. E quando um problema como esse acontecer, a loja também deve ressarcir o consumidor se o tempo em que o produto ficou indisponível para o uso prejudicou o consumidor por causa da manutenção, por exemplo. Esse entendimento unânime foi pacificado pela quarta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça, depois que os ministros rejeitaram a cobrança por reparo de um trator que apresentou defeito três anos depois de vendido. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que o judiciário deve combater práticas abusivas, como a obsolescência programada de produtos duráveis. Na visão do ministro, essa prática consiste na redução artificial da durabilidade de produtos e componentes, de modo a forçar a sua recompra prematura. No acordo, um relator acrescentou ainda que o fornecedor não será eternamente responsável pelos produtos colocados em circulação, mas também não pode limitar a responsabilidade ao prazo contratual de garantia.